Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 29 de novembro, início do Advento, primeiro domingo do Advento, bom dia, queridos irmãos e irmãs, e hoje no início do Advento, meditaremos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Hoje inicia a nossa marcha rumo ao Natal, a maravilhosa preparação para o nascimento do Messias. Iniciamos o novo ano litúrgico da mesma forma que terminamos o anterior, como convite à vigilância. Jesus vem, e a pior coisa que pode acontecer é que nos encontre dormindo. Deus é sempre o famoso Senhor, que parte para uma viagem misteriosa e deixa cada um a sua tarefa, ou seja, a sua missão. O que cabe a nós é esperar o nosso Senhor voltar, trabalhando com empenho e amor, preparando a sua volta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, fiquem atentos, porque não sabês quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabês quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cuidado. Ficai atentos. Vigiai. Fiquem vigiando. O que digo, digo a todos. Vigiai. Por que esta grande insistência de Jesus sobre o vigiar? A primeira resposta é que Jesus nos conhece bem, conhece o que tem no coração de cada homem, como dizia São João. Ele sabe que o maior instrumento do diabo é nos fazer dormir, nos embebedar, nos anestesiar, deixar-nos zonzos e nos dominar, como um ladrão que pulveriza e lança com spray o gás narcótico no rosto de quem vai roubar, para fazê-los dormir e roubar tudo o que está em casa. Quando uma pessoa dorme, você pode fazer tudo o que quiser na sua casa. Ele não reage. Por isso Jesus nos alerta. Tomai cuidado para não ficar dormindo. E assim, deixar que eles roubem tudo o que vocês conquistaram com grande esforço. O Salmo coloca bem destaque como o esquecimento, que é uma forma de dormir, é a raiz do afastamento de Deus. Olhe o que fala o Salmo 106, que conta a história do povo de Israel. Salvou-os da mão de quem os odiava, livrou-os da mão do inimigo, as águas cobriram seus adversários, não sobrou nenhum deles. Então acreditaram nas suas palavras e cantaram seu louvor. Depressa, esqueceram suas obras. Esqueceram o Deus, que os tinha salvado, que tinha feito façanhas no Egito. Fizeram um bezerro em Horeb e adoraram o metal fungido. Trocaram sua glória pela figura de um boi que come capim. Murmuraram nas suas tendas, não obedeceram a voz do Senhor. Experimentaram a salvação, mas depressa esqueceram suas obras. Esqueceram de Deus, que os havia salvado. Desse esquecimento vem o desprezo de Deus, vem a murmuração, vem a perdição. Você entende que o esquecimento, a falta de vigilância, são a origem de grandes pecados? Hoje não é diferente. Quantas pessoas não conseguem viver sóbrias, lúcidas, conscientes? Quantas pessoas não suportam o seu próprio pensamento, que seria a sua própria consciência, e procuram se anestesiar, se tornar zonzas para não pensar, não sofrer? Esta é a raiz de quase todas as drogas, álcool, maconha, cocaína, crack, heroína, êxtase, lança, perfume. Qualquer uma destas substâncias tem a finalidade de não fazer você pensar, porque é terrível pensar e escutar a voz da nossa consciência. O diabo não nos vence no campo do raciocínio lógico, porque se uma pessoa encontrasse um diabo pela frente, sairia correndo e nem conversa queria. Mas o diabo costuma nos vencer no desleixo, fazendo-nos esquecer das maravilhosas obras de Deus. Vamos tentar entender quanto grave é viver dopados. Uma pessoa que faz o mal, porque é drogado, produz o mesmo dano de uma pessoa que faz o mal sóbrio, lucidamente. Um homicida pode estar drogado ou sóbrio, mas quando atira, a pessoa baleada morre do mesmo jeito. Portanto, esse é o modo normal usado pelo demônio, dopar a nossa consciência e levar-nos para o buraco. O advento que hoje iniciamos é um tempo típico de acese, de treinamento, que nos faz esperar Jesus com garra e com empenho e vigilância. Começa a contagem regressiva rumo ao Natal. Jesus vem com todo o seu amor para renovar o milagre da salvação. Ele deixa o céu para ficar conosco. Só falta que nós não deixamos a terra para ficar com Ele. E o deixamos sozinho. O advento é um tempo de vigilância, de súplica, de alegre esperança no Senhor que veio na Gruta de Belém. Venha hoje, no mistério celebrado no Natal, virá no final dos tempos. A liturgia nos ajuda a viver bem este tempo com símbolos próprios desta época. A cor roxa, que significa sobriedade e vigilância. O canto do glória na missa não será mais cantado até o Natal, quando cantaremos a plenos pulmões no Natal, numa explosão de alegria. A ornamentação da igreja deve ser sóbria. A coroa do advento, cujas velas serão acesas durante os quatro domingos, nos lembram o Natal. E as leituras nos trazem a memória dos personagens que mais esperaram o Messias. Irmãos, nesse tempo, procuremos meditar mais na Palavra de Deus. Sobretudo, procuremos ficar fiéis no diário. Procuremos também o sacramento da confissão. Nesse Evangelho de Lucas, o Senhor nos recorda a necessidade da vigilância. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E este dia não caia de repente sobre vós, pois este dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, fiquem atentos se orar a todo momento, a fim de ter desforço para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem. Somente uma atitude de oração e vigilância, de sobriedade e de expectativa amorosa é que poderemos reconhecer Jesus que vem e acolhê-lo de todo o coração. Precisamos encontrar o nosso modo de ficar com o coração unido a Jesus, apesar do mundo frenético no qual estamos mergulhados. Uma coisa muito boa é que em cada família haja um presépio e hoje é o dia para começar. Pelo menos começar a pensar. Onde faremos esse presépio? Como será? Onde encontramos o material? Quem o pode fazer? Um pouquinho todo dia, todos participando, sairá uma grande obra de arte. Irmãos, depois dessa reflexão, vamos ler de novo este Evangelho, tentando entender o que Jesus quer nos dizer para viver bem este Advento. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado! Fiquei atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais falam ao nosso coração. Música 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 Chegou o momento de escolher o nosso propósito que nos ajude a entrar no clima do advento com todas as nossas forças, na oração e na vigilância. Música Música Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Música Música Vigiai e orai. Paz e alegria a todos. Orai sem parar. Paz e alegria a todos. Música Que santidade de vida Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Iremos morar Somos Senhor Tua igreja Que aguarda e abraça Tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor Que é feito da tua promessa Perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Ele logo virá Mas o Senhor virá Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Ele logo virá 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 Virá